Bom dia, Lucy. Oi, Lucy. Bom dia. Bom dia. Lucy Cavalcante. Lucy, você fala de onde? Eu falo de Carapicuíba. Carapicuíba, São Paulo. A gente já conversou outro dia, né, Lucy? Já. 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 E você tá bem? É. Tô indo na medida do possível. Isso. Então, seja bem-vinda. No que a gente pode ter ajudado, Lucy? É que eu gostaria de saber aonde fica o local que você trabalha. Tudo pra mim. E conversar com você, saber como que é. Tudo direitinho. Então, ela me deu a oportunidade de fazer o meu merchan aqui um pouquinho, né? Eu tô aqui em Sorocaba, São Paulo, tá? E Sorocaba, São Paulo. Eu não tô tão distante assim de São Paulo, né? De veras, eu tenho alguns clientes de São Paulo que vêm aqui se tratar comigo, tá? E uma das clientes se tornou aluna. Sofria com fibromialgia, fibromialgia dela foi embora, tornou-se aluna e aí em São Paulo tá atendendo, tá? Que é a Rosana. Eu não sei se é aquela da... Eu acho que é uma loira, né? Uma loira. Não, a Rosana é uma morena. Ela é de Sorocaba. A loira eu acho que é a Luciana, uma moça. Valéria, dá palavrinha pra você. Desculpa deixar por último aqui na nossa turma. Sim. Valéria, quer fazer uma pergunta? Manda lá. Eu queria saber como que a gente pode ajudar um paciente que tá com o ácido úrico muito alto. Quais pontos que a gente pode trabalhar nele? Ah, legal. Ácido úrico. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Valéria, você tá perguntando sobre ácido úrico. Eu gosto de pensar o cliente. Eu gosto de pensar a situação. Vamos pensar nesta pessoa. Você conhece essa pessoa, Valéria? Ou é uma pergunta genérica? Conhece, tá? Então, não vamos falar nela, do nome dela. Então, você conhece bem essa pessoa? Conheço. Hábitos alimentares dela, como que é? Inclusive, o médico cortou vários alimentos, bebida alcoólica, porque essa pessoa, ela consome muito, assim, em excesso. Bebe muito, sabe? Aí, a esposa dele me perguntou se teria como eu atender ele, se eu poderia dar alguma ajuda pra ele nesse sentido. Aí, eu disse que sim, né? Que ele podia vir e a gente ia ajudar ele nesse sentido. Então, a bebida tá um pouquinho fora do padrão. E a comida? E a comida também. E a comida também. Comida. Água? Ou é só a água da bebida que ele toma? Não sei se ele toma água, não sei. Mas eu sei que a bebida, ele gosta. É obeso ou não? É obeso. Tá? Isso. Então, eu gosto assim, ó. A terapia, ela não é uma caixinha mágica, né? A gente não... Eu não vendo a terapia que faça milagre. Eu vendo a terapia que o cliente tem que estar junto comigo. Que eu falo pra todo meu cliente. Eu faço 50%. O outro 50% é seu. Eu aponto pro cliente, né? E tem o momento certo de fazer isso na terapia, tá? Tem o momento certo. Eu não posso... Cliente sentou no divã aqui, na poltrona. Ó, eu vou fazer 50%. 50% é seu. O cliente levanta e vaza. Vai embora. Vaza. Vai embora. Tudo tem o seu momento. O time de fazer. Então, você vai fazendo a terapia, conversando, fazendo a mensagem e tal. E aí, quando você sentir que o cliente tá pronto pra receber essa notícia, né? Aí, você fala. E pra falar isso, é aquilo que eu comento. Você tem que estar com o nível de confiança bem aí em cima. Sabe? A confiança... Você não pode estar só com 5 de confiança. Vamos dizer que o nível de confiança com o seu cliente, o máximo é 10. Se não, 10 é o cliente tá 100% com você. Dificilmente o cliente vai estar 100% com a gente logo quando começa, né? Mas você tem que levar esse assunto pro cliente quando você sentir que o nível de confiança tá beirando 7, 8. Por quê? Porque esse assunto é um assunto chato pro cliente. Porque ele veio pra terapia na busca de um milagre. Eu vou... Meu ácido úrico vai baixar, né? Vou até ficar mais magrinho, coisa e tal. E não vou parar com os meus hábitos que eu gosto, né? Porque às vezes esses hábitos já se tornaram vícios. Não é só um hábito. Já se tornou um vício. Beber demais, comer demais. Pensamentos também. Pensamentos negativos. E outras coisas mais. Me vem à cabeça algumas coisas aqui, mas eu vou deixar pra segunda parte, né? É um assunto mais pesado. Então, a gente precisa conversar com o cliente. Então, aquele ponto mágico do ácido úrico, como também o ponto mágico pra fibromialgia, eu vou falar pra vocês que esse ponto mágico, ele não existe. O que existe é um conjunto. É um conjunto. Quando eu consigo desenhar esse cliente, né? Você me comenta. Então, esse cliente, eu olho ele como uma máquina. Eu gosto de fazer comparações e fazer historinhas, né? Como uma máquina que precisa de manutenção, né? Parou pra fazer manutenção lá. Você vai fazer manutenção só numa parte da máquina? Fazer revisão só numa parte da máquina? Quem tem carro sabe. Você vai fazer uma viagem, né? Ah, vou colocar família no carro. Eu vou sair daqui de Sorocaba, vou lá pro Rio Grande do Sul. Vou de carro. Será que eu vou pedir pro meu mecânico só olhar aquele barulhinho que já tem duas semanas me incomodando? Ó, tem um barulhinho no carro. Ah, como eu vou fazer viagem? Eu vou pedir pra ele olhar aquele barulhinho. Eu vou pedir pro mecânico só olhar isso no meu carro? Não. Eu vou colocar na oficina e falar, olha, tem esse barulhinho que tá me incomodando tem umas duas semanas. Eu vou fazer uma viagem de uns 3 mil quilômetros. Só que eu quero que você olhe isso daí e dê uma revisão no carro inteiro. Não é isso que você vai fazer? Isso. Isso. Então, com o cliente é isso. Você vai fazer o quê? Ácido úrico, né? Sistema digestório. Isso tá dentro do sistema digestório. Sistema circulatório. Você vai ter que fazer todo o sistema digestório, circulatório, trabalhar linfas, trabalhar parte hormonal, trabalhar tudo. É como uma faxina. A gente vai fazer uma faxina no corpo do cliente. Então, o que eu tenho que fazer? É como uma casa toda bagunçada. Mas e antes eu pegar um cômodo, deixar ele bonitinho, cheirosinho e o restante da casa sem mexer? Não vai ficar legal. Vai ficar ruim. Eu vou caminhar pela casa, vou andar no lugar sujo, eu vou contaminar o lugar limpo. Vai voltar a ficar tudo sujo de novo. Então, qual é a minha sugestão, Valéria? Atena o seu cliente. Faça aquilo que eu chamo de um protocolo geral. Geral. O que que é o protocolo geral? O próprio nome já diz. Geral. Faça tudo. Massageia tudo. Porque eu tenho certeza que você vai pegar em vários pontos do pé do seu cliente e vai doer. Onde doer é porque tem sujeirinha. Tem que limpar. Tem que limpar. E o limpar é o apalpamento. Doer, segura um pouquinho. A dorzinha alivia. É a energia do ponto que começa a fluir. Energia fluindo. Aquele ponto. Começa a energia a fluir e vai começar a melhorar. Aí começa a melhorar por todo, por inteiro. Provavelmente, talvez essa pessoa não dorme direito. Não sei se ela tem soco. Ela é muito estressada. Então, a terapia em si, a reflexo-terapia em si, ela vai dar um up. Vai melhorar geral. Por quê? Porque ela hoje, do jeito que esse cliente está, do jeito que o fibromialgibre está, por exemplo, ele vem colhendo coisas negativas. Por quê? Você está sempre fazendo isso, você sempre vai colher isso. Aí eu quero colher algo diferente. Então, comece fazendo algo diferente. Então, a massagem que você fizer no geral, vai fazer uma faxina geral no corpo. E essa faxina geral, vai melhorar o cliente de forma geral. Geral. Então, a insônia vai melhorar. Sabe? O estresse vai dar uma baixada. E aí, quando tudo isso acontecer, isso vai acontecer na primeira sessão, tá? Na primeira sessão, isso tudo já vai acontecer. Ou seja, o seu cliente vai estar, literalmente, na sua mão. Eticamente na sua mão. Então, você investiu na confiança. Lembra a confiança? A confiança tem que estar sete, oito. Pra lá na segunda sessão, talvez você começar a pegar nos hábitos dele. Mas tudo. Porque se você pegar nos hábitos dele agora, ó, do jeito que ele sentar na caldeira, ele levanta. Entendeu? Ok. É com estratégia. Com expertise. Com estratégia. Porque tudo que ele não quer, é que você fale pra ele que ele precisa parar de beber. Meu Deus. Minha mulher me mandou pra essa mulher mais chata do que ela. Já vai falar isso. Já vai arrumar confusão. Então, você tem que ser esperta. Usar de inteligência, expertise. O que que ele não gosta de ouvir? É que alguém pega no pé dele. Então, não pegue no pé dele. Ah, ele gosta daqueles bolos, daquelas carnes gordurosas. Não fale isso. Não fale. Ah, cara da Lucy. Não fale isso. Vai debaixar. Tudo no tempo. Quando lá na segunda, terceira sessão, que ele tiver mais na sua mão ainda, você leve e começa a colocar esse tempero na terapia. Ele não vai gostar, mas como você tá com sete, oito de confiança, você vai queimar, por exemplo, dois. Se eu tô com sete, oito, sete, oito. Se eu queimar dois, se eu tô com oito, eu baixo pra seis. Então, a balança ainda tá com você. Se a balança de confiança fica cinco a cinco, ele fica com ele e te abandona. Nossa, mas que conta que é essa? Como que eu chego nisso? É o dia a dia. Você vai ter que sentir o seu cliente. Perceber o quanto ele tá realmente com você. Entendeu? Certo. Isso é reflexoterapia. Isso é trabalhar nessas questões. A gente foi pra uma chácara, né? E aí a esposa dele falou assim, Valéria, tem três dias que eu não durmo. E aí ela sabia que eu estava nessa área, né? Aí ela disse assim, eu quero agendar uma sessão. Aí eu falei assim, vamos agendar agora. Mas aqui na chácara, claro. E aí eu fiz nela, doutor. Mas eu fiquei tão assim, ela falou assim, Valéria, eu tô arrepiada. Cada ponto que você mexe, eu tô... E aí eu tava em um pé só, né? Aí ela disse assim, Valéria, eu já estou com sono. Eu já estou sentindo o meu corpo todo relaxado. Iradíssimo. Aí passei pro outro pé e o esposo dela veio, né? Nossa, amor. E outra, o pé dela, doutor, tava inchado. Aí eu mostrei pra ela a diferença de um pé com o outro. Ela falou assim, Valéria, olha esse pé que você fez aí. Puxou o pé dela. Puxou o pé dela. E o esposo dela veio e falou assim, nossa, mas isso é muito bom mesmo, né? Eu falei assim, sim. Traz muitos benefícios pra todos nós, né? E eu fiz o outro pé, desinchou o pé dela todinha, sabe? Que legal. E aí eu saí do quarto e ela apagou. Dormiu. Yes, yes. Muito bom. Então é isso. Então insônia. Insônia. Ó, sabe o maior troféu de insônia que eu tenho? Vou contar um pouquinho. Temos aqui seis minutos aqui com vocês no Zoom. Pessoal do YouTube, eu já falo com vocês, respondendo pra vocês. É que no Zoom a gente tem mais seis minutos só. O maior troféu que eu tenho pra um cliente de insônia, sabe qual foi? Ele chegou na semana seguinte, né? Ela, uma moça. Chegou na semana seguinte, sabe o que ela falou? Perdi hora de serviço. Falei, yes. Você não perdeu o emprego não, né? Falei, não, não. Deu tudo certo lá. Mas ela falou, aí eu me enraxei da risada aqui. Ela se divertiu também. Mas ela perdeu hora de serviço. Falei, nossa, isso é um troféu. Isso é um troféu. Pra quem tem insônia, perdeu hora de serviço. É um engraçado. São as coisas engraçadas que acontecem. Tá bem? Então, é isso. Parabéns, Valéria. Muito foco, tá? Olha, então fica a dica pra você, Valéria, e pros outros colegas, né? Quando você estiver numa situação dessa, num evento, numa chacra, é um lugar super bacana de você vender o seu serviço numa cortesia. Se dá uma cortesia, mostra o resultado. Eu não tô aqui mostrando pra vocês o Roberto. Eu tô dando aqui a minha cara bater de graça. Por quê? Porque eu tô querendo captar, trabalhar. Tá bem? E aí... Porque ela tem, no caso, o esposo que tem as suas resistências. Então, ele vendo o resultado na esposa, ele se convence a ver. Entendeu? Com certeza. Então, tem que ter muita expertise também de não... Ó, vamos lá. De repente, a esposa fala, olha, vai lá fazer também, que é bom de você. Sabe? Sabe aquela palestra? Aquela reunião? Sabe aquele evento lá? Aquele assunto era bom pra você. Não, nunca fale isso. Aí, eu ouvi umas coisas que eram bons pra você. Não. Foi bom pra você que estava lá ouvindo. Tá? O outro vai ter a hora dele. Aplique aquilo que você ouviu, que o outro vai começar a te acompanhar. Nossa, minha esposa mudou, mudou. Nossa, o que você tá fazendo? Ah, tô indo lá na Valéria. Faz uma massagem legal, me deixa tranquila, serena, sossegada. Aí, a pessoa combina. Você não quer ir lá? Vai lá, faz uma massagem lá, você vai gostar. Ou seja, eu trabalho muito com casais também. Faço esposo, faço esposa. Mas, às vezes, eles vêm junto. Às vezes, em dia separado. Cada um tem uma agenda, né? Hoje em dia, cada um tem uma vida. Enfim, é assim de trabalho. Lucie, perguntinha, Lucie? Não, não, não. Não, eu gosto de ouvir também. Tá joia. Marcos, perguntinha? Temos três minutos. Não, professor, a dúvida que eu tinha já foi esclarecida. Acontece. Legal, bacana. Me diga, vou fazer uma pergunta. Esse mapa aí, esse apalpador, aqui para o Paulo Afonso, paga algum valor extra ou é só esse valor? Então, é esse valor mesmo. Eu coloquei um valor arredondado de R$60,00 para qualquer endereço. Dentro do país, qualquer endereço, a gente manda, certo que locais mais distantes, o valor é maior. O local mais perto, o valor é menor. Mas eu fiz um bem bolado, um valor só. Então, quem quer esse material via correio, é R$60,00. Ele vem junto ou vem separado? No caso, eu pego uns comprando dois juntos. Aí, eu mando uma mesma postagem. O apalpador é R$60,00 e o mapa também é R$60,00. Depois do dia 20, eu vou pedir ao senhor esse. Maravilha, maravilha. Você vai receber aí na sua casa, no seu endereço. Gratidão. Professor Roberto. Oi. Esse mapa, eu queria ver esse mapa. Acho que não tem como você mostrar para nós. Vou mexer aqui. Tomara que não caia a conexão para aqui na parede. Opa, deixa eu só tirar aqui. Senão, eu vou derrubar o celular aqui que está no YouTube. Pessoal do YouTuber já olha para vocês aqui. Ó, esse aqui, ó. Ah, sim. É grande, hein? Grande. Ele tem R$90,00 por R$1,20,00. R$1,30,00, mais ou menos. Bem, esse é o mapa. R$9,00. E aqui embaixo, ele tem a legenda, né? Os pontos. Mas eu pergunto, ele é português, não é? Oi? Português. Todo em português, né? Todo em português, tá? Todo em português. Então, a gente tem esse mapa entregue na casa de vocês. Como eu coloquei aqui também a minha conta bancária, se alguém já quiser, é só depositar o valor na conta, me manda esse endereço ou põe no correio. Simples assim. Beleza? Então, aqui no Zoom, temos um minuto, um minuto, um pouquinho. Falar um pouquinho do meu curso, né? Eu dou o curso das dores físicas, o curso das dores emocionais. A gente fala bastante também nos cursos sobre os cinco elementos. Você conhece, Valéria, os cinco elementos? Já ouviu falar. Isso. Isso aqui é fantástico, fantástico. Um minuto aqui no Zoom, você aprendendo o circuito dos cinco elementos, você identifica na pessoa o que ela tá a mais. Se ela tá a mais uma coisa, ela tá a menos outra. Então, você tem como equilibrar. Você vai pegando os pontos, equilibrando, é que a gente tem menos de um minuto, tá bem? Quem quiser saber mais, é só entrar em contato que a gente faz o curso. Tem o curso online, beleza? Quem quiser participar da aula das 12 horas, tem o link aí pra gente participar. Ok? Valeu, pessoal do Zoom. Brigadão. A gente se vê na próxima aula. Dá atenção agora pra vocês aqui no YouTube, tá? E responder pra vocês aqui. Enquanto vocês estão aqui no Zoom, não caírem. Ficamos por aqui também. Ficamos por aqui também. Ficamos por aqui também. Ficamos por aqui também.